Ririii, 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 ó, é, olha lá, olha lá, olha lá, ó, ó Ô Iago, deixa eu te perguntar uma coisa, o que que você acha do Herobrine? Eu não gosto Não, como não gosta? Herobrine é tão famoso, todo mundo ama ele, mano Eu não gosto, ele já me deu um tapa Que mentira, você falou que nunca viu Herobrine, mano Quando foi isso? Devolve, devolve, devolve o vaso da minha casa Por que que você tá fazendo isso, rapaz? Eu tô te falando uma coisa boa aqui, eu não tô te trolando Eu quero te contar que existe um filho do Herobrine que é bonzinho, que vai ajudar a gente Então, você já contou Então, a gente vai fazer isso hoje e para de pegar minhas coisas, tá? Mas eu falei pra tu que o Herobrine é do mal, menino Mas eu sei que o Herobrine é do mal, menino Mas o filho dele não é do mal, entendeu? Qual que é o nome do filho dele? Ririn, ririn Ririn? Ó, mano, vamos fazer o seguinte, então Que a gente vai precisar primeiro fazer um baú para chamar esse filhinho do Herobrine E colocar dentro desse baú uma cabeça de zumbi e fechar Que aí ele vai vir, entendeu? Nossa, mas você sabe que dropar a cabeça de zumbi é muito difícil? Nada, a gente só vai ter que fazer uma espada de dima e encontrar um zumbi, né? Por aí, em algum lugar, em alguma caverna Aí que tá a espada de dima, vai vir falar o que você acha dima Você tá andando, cai um dima na sua cabeça Falando, nossa, vou fazer uma espada de dima Não, ó, ó, pera aí Eu vou fazer um desafio agora pra galera Antes de eu abrir esse baú, galera Eu quero ver quem consegue deixar um joinha e comentar baú Antes de eu abrir esse baú aqui E mostrar pra vocês as minhas ferramentas Pra gente conseguir pegar tudo Beleza, Iago? Beleza, vamos lá então, né, mano? Um, dois, três E... já! Valendo! Vai, galera, deixa o joinha e comenta baú aqui embaixo E... tu, 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 pum! Abre! Olha quanta coisinha, rapaz Olha quanta coisa O que tem aí, mano? Pega tudo aí que nós vamos ter que conseguir dima Eu ainda não sei como, mano Mas vamos conseguir Pera aí, ó, tá tudo aqui Acho que é só Então, ó, já pegou até armadura, rapaz Você falou pegar tudo, eu tô pegando Não, 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 tá aqui Tá aqui o quê, rapaz? Você quer as duas armaduras agora? É peça sobressalente Ai, meu Deus, tinha que ser o Iago Mas, ô, ô, Iago, eu tive uma ideia Uma ideia genial Fala Naquela lojinha ali deve vender diamante também, ó Já tô até vendo, ó, tá vendendo, mano Será? Vamos ver o preço É um... Tudo... Nossa, dois flintes Tudo custa flint aqui, mano Ih... Aonde? Cadê tu, meu filho? Vem cá Tá chegando Meu Deus Vai, ó, ó Para, meu filho, ó Tá vendendo aqui por dois flintes O Dima e o resto é tudo um flint Ó O que que é? Ah, flint é pederneira? É, pederneira Nós vamos ter que pegar duas Nossa, mas tá muito barato isso aqui, velho Vam... O quê? Vamos comprar, vamos comprar Vamos, vamos, vamos lá Vamos caçar pederneira, então Aí a gente faz a espada Pederneira aqui, ó Posso que tem pederneira logo aqui, ó Sai daí, galinha Você vai no meio do mar pegar pederneira agora, Iago? Ih, não é Não, mano A pederneira nós vamos ter que achar nos riozinhos, mano O que é isso? Pederneira Pederneira Tem esconderijo secreto ali Aonde? Ali Vai, Bobo Entra aí pra você ver Ali, aqui, ó Aí, do seu lado Do seu lado Vem cá Ó, aqui Não, eu tô procurando Aqui, aqui Tem um monte de pederneira aqui, mano Nesse riozinho, ó É aonde? Eu acho que é pederneira, né? Pederneira não Gravel 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 Ixi, não sei Tem que pegar quatro, então Pra gente fazer uma espada, hein? Tá, vai, vai, ó Ih, por enquanto não veio nada, mano Tá só... Só veio água mesmo Só... Ó, ó Apareceu uma Uma, uma Apareceu uma pederneira Põe aí, põe aí Vai repondo, vai repondo, vai repondo Vai repondo? É, repõe pra nós Mano, eu tô pegando até terra aqui Nem sei mais o que eu tô pegando, velho Repõe as pederneiras aí Vou repor Boa Ó, ó, agora vai, ó Tá caindo alguma coisa aí Ó, caiu uma Caiu, caiu, caiu Caiu uma Boa, já tem duas? Eita Boa Já tem duas Falta mais duas Não, é quatro? Sim Cada dima custa duas Nossa, mano Ó, apareceu outra pederneira aí, ó Pega aí Cadê a pederneira? Aí, ó Três Mais uma, mano Manda prazo Ai, o que aconteceu aqui? Vai, você quebra Calma aí Que eu sou o quebrador de pederneira Você quebra, não vem nada na sua Mas minha pata Tá quebrada, velho Acabou, Iago Esses aí não tem mais Ó, ai Socorro Aqui Vamos ver se aqui tem, ó Aqui deve ter Aqui, ó Aqui, ó Caiu duas de uma vez Uh, fechou então Já tem agora Dá pra comprar até o Mais um ferro Você quer? Não, o que eu vou fazer com ferro, mano? Uma pá de ferro nova, né? Eu já tenho já, velho Vamos lá Que eu tô Mano, eu tô curioso pra ver esse riro Você tá indo pro lado errado, tá? Cabeça Ah, é, pera lá Como é que é o nome? É o ririnho que a gente vai chamar Só que eu não sei se vai querer vir, né? É o ririnho Ririnho Ó, vou comprar aqui Um dima Dois dimas Pronto Agora tem que pegar Stick, né? Graveto Pra fazer espada Ovo Ovo não Ovo Sem tacar ovo em mim Por favor, tá bom? Pega a pedreira Aliás, é, não Mudou Sai Pega a madeira Agora eu tenho que fazer O stick E também um baú, né? Pra gente vai ter que colocar tudo depois Então Nossa Você tem que plantar aí Ouviu o negócio? Plantar o quê? A árvore Aqui, ó Tem uma aqui agora Outra aqui, ó Pronto Nice Boa, boa, boa Já viu, né, mano? Senão a gente recebe multa Multa do Minecraft agora Por não plantar Por não plantar Meu amigo É cada uma que me aparece Ó, pronto Já fiz aqui o baú A espada tá na mão Então, senhor Iago Mana Agora é sua ação Vamos lá, vamos Ô Ô Para de me fechar, minha casa Olha o que o Iago tá fazendo com o chão De todo o Minecraft, mano Tá fazendo um O que que é isso? Um lamaçal, mano Meu Deus Para Tá mais mal Machadada, machada Aqui, ó Chega aqui Vamos nessa caverna aqui Ver se a gente acha zumbi Ó Se liga Isso aqui é trilha Vai, trilha Você vai ver Vai explodir tudo aí Você vai ver Ó o zumbi lá embaixo Pega Tem nada aqui Tem, que mais tem Cadê? Tô vendo nada, mano Ali, ó Logo ali embaixo Tem um monte É É morcego, mano Não é Ó, tem um aqui Tem um aqui Nossa Ai Tô preso Tô preso na teia Me salva Ai, pronto Tô salvo Cadê o zumbi? Tô preso na teia Água, pera Ele tá correndo de você Vem cá, zumbi Peraí que eu te dou Ai Ai Caiu lá no chão, mano Cadê ele? Ele caiu? Quem derrotou? Caiu, caiu Foi você ou ele que foi derrotado? Não, você derrubou ele ali Aqui caiu a cabeça Que eu achei Que sorte, mano Nossa Aqui a cabeça Ai, água Tá tudo Cadê? Tá abrindo isso aqui Eu tô tentando abrir o baú aqui Mas não Uh, tá cheio de ferro Tem tocha também Cheio de lápis azul ali também Peguei, foi tudo Agora vambora, mano Bora Vamos lá Quero ver como é que o ririnho vai ser E ó A lenda fala que ele vai Vai salvar a gente De todos os mobs, mano O que tem que fazer mesmo? Que você não explicou? Eu já expliquei Isso aqui não presta atenção, né, mano? Ah, eu presto Só que você não explica direito Tá, fala Vai colocar um baú no chão E a cabeça de zumbi dentro Aí vai fechar o baú E a gente vai esperar um pouco Pra ver se ele vai aparecer Entendeu? Ah Fechou Então ó Vou fazer por aqui, mano Aí tá muito Muita Muito bicho Muita tranqueira Vai que dá algum problema, né? Verdade Vamos, vamos Aqui ó Vou pôr aqui ó Nesse barranquinho Vamos até dar uma limpada aqui ó Vai ficar aqui O ririnho vai aparecer aqui Quer ver? Isso, vai Bota aí lama no chão Bota Isso aí Bora aqui Bota aqui Para Parou Parou Pronto Coloquei a cabeça de zumbi aqui dentro Fechei Agora vamos pra casa, mano Que tem que esperar esse O ririnho, mano Tem que esperar ele aparecer Que se não aparecer, mano Aí lascou Nós fizemos tudo à toa Ele não lembra de ir a nossa casa Ah, tô indo Meu Deus do céu Nossa casa nada Minha casa que você está destruindo Segura o ovo Mano, não vou falar nada pra você, velho Olha isso aqui, mano Destruiu toda A terra Agora passa A terra tá aí A terra tá aí Tá bonita Ixi, agora que ficou feio Feio demais Mano Será que já deu tempo? Ah, eu não sei, mano Depois que você fez isso com sua casa Acho que Ele vai falar Nossa Esse menino aí é louco Eu que não venho aqui Fiz nada com a minha casa Isso aqui eu arrumei a minha casa Você já vai lá ver? Ah, vamos Pera, eu já tô Eu tô vendo ele Iago, eu tô vendo ele pequenininho ali, mano Se ligue Ele tá mexendo Ele tá andando Aqui em cima do barranco, ó Ririnho? Ó o ririnho Ririnho Ó, ele tá Ó, você viu? Ele derrotou a galinha Nossa, ele deu logo um tapa na galinha Mano, vamos ver Como é que faz pra ele virar nosso amigo? Nossa Tem que dar um peixe Um peixe assado pra ele, Iago Ixi Então vamos ter que pescar Vem, vem, vem Vamos lá Vamos pegar um peixe Vamos pegar uma vara E... Ó, eu já peguei, já Já peguei, já Você já pegou? Então vai, pega aí o peixe, mano Manda brasa Vai lá Vai Vamos torcer pelo Iago, mano Para, sai daí Que da última vez que eu fui tentar pescar Você me deu azar Sai Sai de perto Eu não tô perto não Vai, vai dar certo, mano Senão eu vou ter que pescar uma bota daqui a pouco Aí, ó Um, dois, três E... Eu acho que alguém aqui não sabe pescar Ó, você avisa Avisa quando afundar Avisa, avisa Ó, ó Não tem nenhum peixe Ó Pegou? Peguei nada, mano Cadê os peixes daqui? Cadê os peixes daí, mano? Você tem que ficar paradinho, ó Não vai mexer não Ó, tô parado, tô parado Você tá vendo? Tô vendo Se não pescar, você me empresta aí que eu vou te ensinar Como é que pega peixe, mano Mas não afunda Ó, ó, ó Ixi, fundou não A isca do Iago, ninguém quer... Não! Vai, me manda aí esse negócio Você não sabe pescar nada, vai Ó, a brinda Olha como que pega um peixe, ó A gente joga Agora os peixes vão começar a acordar, ó A isca tá ruim Será que é a isca? Tá ruim Ou então é que não tem peixe nesse lago aqui Já pegaram os peixes todos do lago, mano Tô achando da ter sido slip pra fazer sanduíche de sardinha Sanduíche de sardinha É, esse lago aqui eu acho que não tá tendo peixe não, viu, mano Ah, mas vem, 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 eu pego Peguei! Peguei o peixe! Peguei! Nossa, agora, vai, mano Boa! Peguei o peixe, mano Tá vendo? Esse lago aqui que tá ruim mesmo, né? Culpa sua não, viu, Iago? É o lago que tá ruim, falei pra tu O lago... Acabaram com os peixes do lago, mano Acabaram com tudo Vamos lá então Momento... Ih, por que que minha janela não dá pra entrar mais nela, mano? Dá, essa aqui eu não sabe Minha janela, ela tem uma passagem secreta A única janela do Minecraft com passagem secreta Ai, mano Tudo bem Cadê o ririnho? Pô, você deixou o ririnho lá e se ele foi embora É verdade Peraí, ririnho, tô chegando com o peixe, ririnho Peraí Acho que ele não vai sair dali, Iago Não, deu no pé Deu no pé já Será? Ele tava pegando as galinhas, mano Ele tava lutando com o Guifu com os bichos Olha, ó Cadê, cadê, tá aqui? Falei pra tu, deu no pé Não, ririnho Ah, tá aqui, ó Tá louco, mano Ririnho Ah, ririnho Toma aqui, ó Pra você O peixe E será que ele vai começar a andar com a gente agora? Nossa Ó, ele tá vindo, mano Tá vindo Agora vamos ver o que ele faz com todos os mobs, Iago Vamos fazer um teste, ó Ririnho 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 Olha lá, Iago, olha lá Nossa, deu logo um... Um coco de ful Um tapa, mano Ele dá um tapa nos bichos, Iago O bicho é brabo, né, mano? Vamos ver com a vaca agora Cadê as vaquinhas que tem aqui? Ixi, tá longe ali a vaquinha Ririnho, você sabe nadar, Ririnho? Vamos ver se ele sabe nadar Vai lá, Ririnho Ririnho Ih, ele é ruim na água, olha lá Olha lá Nossa, ele quase se teleporta que nem o pai Vai, que tá precisando de ajuda Tem que empurrar o Ririnho, mano Coitado dele É que ele não sabe nadar ainda Ele é pequeno, mano Ririnho Tem que aprender a nadar Ririnho aqui, ó Tem muito bicho aqui, ó Eu quero que você afogar, Ririnho Vai, vai, vai Será que ele vai atacar a vaquinha? Não Vai, 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 Ririnho Vai, Ririnho Cadê, cadê? Veio Oh! Oh, oh! Não tá funcionando limpa Nossa, Ririnho, você tá forte Iago, o que você acha da gente fazer umas armaduras pra ele agora? É, mano Vamos deixar ele full diamante, hein? Vamos Vamos deixar ele cheio de trem louco, mano Se embora, então deixa ele mais forte ainda Oh! O que? Você viu aqui? Não O que? Quase uma cruz Que cruz, o que? Vambora, que agora a gente tem o Aerobribe pra salvar a gente e todas as assombrações do Mine, mano Bora! Bora!